Responda a pichação, responda a sujeira que eles fizeram em Salvador, levando o Zé Ronaldo para o segundo turno, porque se tiver segundo turno, aí sim, aí domingo o capitão vira presidente, vira o turno e o capitão vai a Bahia, eu também irei com o capitão no segundo turno para derrotá-lo definitivamente e livrar o povo baiano dessa praga como nós estamos querendo fazer com o Brasil. Vamos que vamos, vamos devolver a sujeira, voto, responder votando no Zé Ronaldo. Aliás, Ronaldo, atitude legal, corajosa, valente no debate, mitou viu velho, dizendo que vai votar Bolsonaro domingo, presidente do Brasil.